O Cruzeiro é campeão mais uma vez! O Brasil é azul, Cruzeiro tricampeão! 66, 2003, 2013, pra você curtir o hino do Cruzeiro, o melhor time do brasileirão! Páginas herocas de bota, o campeão! Aqui o Dedé levantando uma taça! Que taça é essa, Dedé? Que taça é essa, amor? Quem você achou no Cruzeiro esse ano? Tocou o microfone! Apareceu uma taça no campo, aumenta aí o volume da sua TV! O Cruzeiro é campeão brasileiro! Olha o Marcelo, marcante aí na história do Cruzeiro! Trabalho em conjunto de todos, estamos emocionados, tive que comemorar muito esse título! Agora dá pra segurar a emoção, não precisa segurar a emoção mais, né Marcelo? É, agora vou botar pra fora, porque foi um trabalho difícil e muito árduo, e só mesmo uma união grande dessa, e com as graças de Deus também que a gente chegou nisso! Caracolho!